Novo golpe de estelionato está sendo aplicado em Xinguara. Um elemento liga para um eletricista ou um pedreiro falando que é um juiz de direito e pede para fazer depósito em suas contas. Confira essa matéria. É isso mesmo, o Silvani Lopes Fonseca compareceu na manhã desta segunda-feira aqui na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para registrar um boletim de ocorrência sobre um caso de estelionato. Na verdade, uma tentativa de estelionato uma vez que ele vem recebendo ligação de uma pessoa que insistentemente, para outros colegas, já pediu conta bancária. Bom, ele vai explicar direito essa situação porque a maioria dessas vítimas são eletricistas. Você também é eletricista? Positivo, sou eletricista e o que acontece é o seguinte, eu vim aqui na Delegacia informar os delegados e investigadores sobre essa pessoa que liga, se passa como Paulo Dutra e juiz de direito, exatamente agora está me ligando, e aí ele começa a falar eu preciso, estou montando uma granja de frangos e preciso de profissionais. Aí ele é eletricista, encanador, engenheiro, arquiteto, e ele consegue pegar essas informações, liga para a pessoa, aí ele passa, ah, eu quero um orçamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Com o passar de dois, três dias, ele começa a te pedir favores. Ah, eu quero que você faça isso para mim, eu quero que você faça aquilo para mim. Aí, por último, ele pede, ah, eu preciso pagar um débito na concessionária de energia, na rede Celpa, eu preciso que você puxe aí a segunda via do talão, vou depositar um dinheiro para ti. Só que o negócio é o seguinte, ele deposita o envelope, digita o valor, o dinheiro lá, fica lá vinculado, não tem nada. Não tem dinheiro nenhum, dinheiro não existe, certo? Aí ele quer que você transfira do seu dinheiro para outra conta que ele vai lhe passar. Estou dando a entrevista para avisar os profissionais da cidade, os empresários também, que não caia nesse golpe, certo? Ele liga em casa de material de construção, material agrícola, ele está dando golpe na cidade toda. Agora, algum desses seus amigos chegou a fazer essa transferência para ele? Ainda não, né? Porque é suspeito. Você chega lá na sua conta, tem dois, três mil reais, mas está vinculado. Não, transfere para mim, não posso estar vinculado. Quando o dinheiro cair, na segunda, na terça... Mas ele dá pressão para essa transferência ser feita logo, né? Ser feita logo. Ele até, ah, depositei dois mil reais, mas faz o seguinte, transfere para mim só mil reais, entendeu? Transfere do seu, né? É, transfere do seu, só mil. É o golpe dele, tá? Bom, e enquanto o Silvani está aqui na delegacia, estava ali registrando um boletim de ocorrência, e mesmo aqui na sala de imprensa, a pessoa já ligou para ele várias vezes, e a gente percebe que é um papo mole que não está convencendo muito, né? É, ele começa a dizer, ah, eu quero o telefone de um engenheiro, aí eu terminei passando o telefone de dois engenheiros, só que... Cortou os engenheiros. Já liguei para eles, ó, companheiro, passei teu número para um malandro, e ele vai te ligar, já descobri que ele dá em golpe, entendeu? Então fica aí o alerta, né? Se essa pessoa que se passa por juiz ligar, então a pessoa já tem que ficar esperta e não cair no golpe. E pedir para as empresas não estar passando o telefone de profissionais, porque para mim ele ligou lá na Chimac, os meninos de lá passaram o meu telefone, né? E ele começa a ligar, e vai pedindo o telefone dos profissionais, pedreiro. E ele é insistente, né? Ligando toda hora. Toda hora, ele liga em torno de umas 15 vezes no dia. Bom, nesse momento, o suposto estelionatário ligou novamente aqui para o Silvani. Vamos ouvir a conversa. Certo, tem sim. Posso estar fazendo isso agora. Ah, eu posso estar pagando ele no banco, diretamente no banco, nas casas lotéricas, entendeu? Qual banco que é o seu? O meu, eu tenho dois, eu tenho Bradesco, Brasil, tem Caixa. Tem, mas eu acho melhor usar o Bradesco, né? A minha conta da Caixa, ela não pode ser usada. Lá no Bradesco fica melhor para você? Fica, Bradesco fica melhor. Eu vou fazer assim, então. Eu vou estar te passando o número deles lá. E quanto tempo você está lá no Bradesco? Ah, daqui do posto aqui para o Bradesco é 10 minutos só. Quanto? 10 minutos. 10 minutos? Isso. Você não me liga, se você estiver no Bradesco, você não está te passando o número lá da unidade deles? Liga sim. Você me diga daqui uns 10 minutos, então, que é para mim que está te passando o número da unidade, tá? Tá ok. Vai me desculpar no encontro aí, tá, Silvaneta? Tá, beleza. Eu aguardo, obrigado, no encontro. De nada. Quer dizer, mais uma... Deixa a gente desligar aqui, né? Quer dizer, mais uma vez a pessoa ligando, né? Como eu falei agora há pouco, várias vezes, já ele ligou aqui durante o horário que ele estava registrando a ocorrência, agora, durante a entrevista, ele ligando, agora que terminou, voltou a ligar... Agora ele está aí pedindo favores, né? É, me passa a conta de banco e tal, faz isso, faz aquilo. O próximo passo dele deve pedir o número da tua conta, né? Com certeza, o próximo passo é pedir o número da conta e depositar o envelope vazio. Você já está indo? Estou dando corda aí para me ver ele se enforcando nela, né? Porque se eu não venho aqui avisar, provavelmente teria mais gente que cairia no golpe dele, né? Você vai aguardar e ligar novamente? É, vou deixar ele ligar mais uma vez e vou avisar para ele que não tem nenhuma criança aqui, né? Já registrou o... Isso, pedi para ele assistir o SBT Xinguara. E que a conversa foi toda gravada? Toda gravada. A minha preocupação é com a pessoa, Paulo Dutra, porque eu me informei, Paulo Dutra, se não me engano, foi candidato a deputado aqui no estado do Pará. É uma pessoa que tem que ser avisada, né? Que tem alguém usando o nome dele, né?